Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao vivo desta sexta-feira, sextou meus amores e já estamos aqui com um programa imperdível pra vocês só vou adiantar, não pisca não, não sai pra beber água não senão você perde tempo e perde coisa boa nesse programa de hoje, não é isso meu parceiro? Boa noite É verdade, boa noite, o programa de hoje tá demais, muita coisa boa, muito recheado, meu Deus, muita opção tá parecendo uma revista eletrônica de tanta coisa, vai passando assim e vai tendo coisas surpreendendo Tem mais coisa acontecendo ali, tem mais conteúdo chegando meu filho, então não perde tempo não, tá? Só pra cestar em grande estilo, tá bom? Em grande estilo e já vai participando também junto com a gente vai mandando aí a sua mensagem, a sua foto o seu vídeo, recadinho, quer mandar um recadinho pra alguém? Tá longe? Manda aqui no Panorama que a gente vai falando pra você tá? Inclusive já tem uma mensagem aqui olha só, hein? Boa noite gostaria que vocês mandassem um feliz aniversário pra essa pessoa muito especial que é o meu filho Tiago Araújo que completa 30 anos no próximo domingo, desde já agradeço e aí colocou assim, poxa vê se vocês não esquecem, hein? Sempre mando fotos aí, vocês nunca colocam, estou de olho sabe quem foi que mandou? Deise, tá lido, Deise só que você mandou a foto hoje, Deise e assim, se mandar a hora não, tem como? É, Deise, então você não é panorâmica, você não sabe que a foto nunca passa no mesmo dia você quer guardar, passa uns dias depois, porque a fila de espera é enorme do panorama, até porque a gente quer passar todas as fotos, por isso que tem esse esquema a gente poderia passar só umas hoje e outras ficarem de fora, mas seria injusto Seria injusto, né? Mas os parabéns estão dados aqui para o Tiago filho da Deise, que comemora então 30 aninhos, no próximo domingo um beijo pra você, meu amor, parabéns muitas felicidades, que papai do céu te abençoe, tá? E aí ela tá aqui, ó ela tá interagindo aqui comigo, tô lendo aqui tô falando aqui, ela tá mandando mensagem aqui Manda escrito, Deise, manda áudio não que não dá pra escutar agora não. Agora não dá pra mandar áudio só texto, texto ou foto se for foto, melhor ainda, vai pra você no Panorama Vamos pra primeira fotinha, você percebeu que o esquema que eu falei tem outros programas que por aí que fazem isso, né? Ah, eu entendi muito bem Eu entendi, que o pessoal fica querendo fazer cola, né? Tem gente colando a gente. Isso, eles botam no mesmo dia, mas eles não botam todas, pode ser que a sua fique de fora do ar, a gente passa todas as fotos que mandam no WhatsApp. Por exemplo, a Leia, da Praia do Morro, é a nossa panorâmica, tão panorâmica que ela tirou foto do lado da tela ela escreveu na foto, boa noite Josiema, ela é totalmente apaixonada pelo programa e a gente é apaixonado por ela também beijo pra ela. Claro que sim, um beijo grande pra você meu amor. Deixa eu ver agora a fotinha da Joyce com os filhos Maria e o João beijo pra esse trio. Maria Luísa do bairro Kubitschek, que linda Maria Luísa do Kubitschek. Linda. Próxima foto tem família, ó, Zé Paulo do Paturá com a irmã Lourdes e a esposa dele, a Mari Nova. Ah, que legal, família reunida aí, um beijo pra vocês. Vai aparecer agora o Jorge coladinho também com a gente assistindo o panorama aqui no dia que teve música, um beijo pra você, Jorge. Beijo. Próxima foto, Rafael e Joaquim, pai e filho, eles são do bairro Ipiranga, lá lindos também, beijo. E com o ruxinho no colo. Esse aí, por exemplo, já mandou várias vezes foto, todas as fotos passaram que eu tenho, eu tô reconhecendo esse pai e esse filho aí, viu? Próxima foto, vou até mandar um beijinho especial pra ele, é o Luiz Fernando do UNA, ele mandou essa foto e aí junto lá na conversa, eu tava lendo a conversa também, mandou várias vezes, que ele é muito meio fã, que ele sonhou me conhecer, Josie, fiquei até emocionado. Ah, meu Deus do céu, gente. Fiquei até emocionado de ver as mensagens que ele mandou lá, você ainda vai ter a oportunidade de me conhecer, qualquer dia você passa aqui na TV e a gente se encontra, o prazer vai ser meu de te ver, viu? Que delícia. Um beijinho pra você. Vamos fazer o coraçãozinho aqui pra ele. Ah lá. Ah, meu amor, beijo pra você. E é, mas só que ele quer te conhecer. Beijo. Ele mandou tantas vezes que quer me conhecer, eu fiquei até sem graça, imagino, obrigado pelo carinho. Vamos marcar esse encontro aí, em breve, vamos marcar esse encontro. Muito bacana. Beijo pra você, Luiz Fernando, mora lá no UNA. E a última foto, hein, UNA, não acabou não, olha lá. Essa foto aí é do seu, dois casais, inclusive já até apareceram aqui no panorama em matéria, olha lá. Eu, Bertino e a Ana, que agora tem 71 anos de casados, quando eles apareceram que eles tinham 70. Ai, que delícia, eu fui lá conhecer esse casal de pertinho, 70 anos de casados, gente, coisa mais linda da vida. Viu, agora já tem 71. E atrás deles, né, a filha, junto com o marido também, que é a Gracinha e o Virgínio, o casal de trás tem só 46 anos de casado, vão chegar ainda aos 71 do casal da frente. Não, olha o detalhe, só tem 46 anos de casado. O que que são 46 anos de casado? Perto de 71, né, não? Por isso que eu falei só, né, porque o da frente tem 71, é difícil barrar, com 46 tá longe, né? Nossa, quem sou eu com 20? Tá longe também, tá na longe. Um bebê, né, meu amor? Em termos de relacionamento, eu sou um bebê com 20 anos, né? É verdade, muita estrada, muito chão pela frente. Ela conta muito chão ainda pela frente, tá? Mas um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho e pela participação e tem mais mensagens chegando aqui, muitas mensagens chegando. Olá, meninos, boa noite, que Deus abençoe vocês. E olha só o detalhe, ontem a TV saiu do ar, achei que a minha TV tinha dado defeito, graças a Deus que hoje está tranquilo, beijos pra vocês, quem mandou foi Vilma, um beijo pra você, Vilma, pois é, né? Deu um probleminha lá, mas já foi resolvido e a sua TV não está com problemas, tá aqui ó, juntinho com a gente, tá? Boa noite, Josi Emerson, manda um beijo pra minha filha Amanda, que é Gerson do Jardim Boa Vista, beijo Amanda, papai tá mandando aí pra você, hein? Olá, boa noite meus lindos, eu não posso deixar de assistir vocês que alegram nossas noites, beijos pra nós aqui do São Gabriel, um beijo pra toda a galera aí do São Gabriel, também obrigada pela participação, tá? É, outra aqui ó, Emerson, tu vai te apaixonar pelo Luiz Fernando, menino de ouro, aqui é o Rui de Mar de Santa Mônica. Ó, já conhece então o Luiz Fernando, que legal, só falta eu conhecer o Luiz Fernando então, bacana. Vai conhecer em breve, tá? Vou conhecer, isso aí. Isso aí. Ó, boa noite Emerson, Josi, que vestido lindo, Emerson ficou muito gato com esse óculos, arrasou, desejo pra vocês um ótimo final de semana, Nélia. Beijo, Nélia, super observadora também você, né? Já falou do vestido, já falou do óculos. De vez em quando eu venho de óculos, às vezes não dá pra botar lente, o olho fica meio incomodado e sem óculos, sem lente não enxerga absolutamente nada, então não dá certo. Não, mas você vai enxergar sim, porque agora tem uma dica super importante aí que a gente vai passar pro nosso telespectador, em especial pra nossa telespectadora, né? telespectadora, na verdade, agora, tá chegando o nosso parceiro, Leonardo Malaguti, hoje tem dica pra você lavar o cabelo, que parece uma coisa super simples, né? Parece que todo mundo sabe fazer. Meu filho, eu mesma, se não lavar meu cabelo direitinho, fica todo pra ser que eu não lavei. Pois é. Fico olhoso. Pois é, então um cara que entende como o Léo Malaguti, que a gente tem a sorte de ter aqui no Panorama, a dica é de ouro agora, mais bonita dicas. Já se perguntou se você sabe lavar o seu cabelo? Você acha que lava o seu cabelo da forma correta? Eu sou Leonardo Malaguti, no nosso quadro Mais Bonita Dicas, e hoje a gente vai ensinar a vocês a como lavar um cabelo. Não existe uma regra específica pra você saber lavar o cabelo. Em primeiro lugar, você tem que identificar qual o perfil do seu cabelo, seco ou oleoso. Assim, você vai comprar um produto específico, shampoo específico para cabelos oleosos e para cabelos secos. E a forma como você vai lavar, você vai então, dependendo do seu cabelo, você vai identificar o perfil dele e vai fazer a lavagem correta para o seu perfil. Se o seu cabelo for oleoso, você pode aplicar até uma, duas ou três de mãos, para que você possa então fazer a limpeza correta da fibra e depois nutrir a fibra com o produto adequado. Você vai fazer a aplicação de meio até as pontas do cabelo, para que o seu cabelo receba nutrientes. Tanto o shampoo quanto o creme foram produtos para serem enxaguado totalmente da fibra do cabelo. Então, é muito importante quando você for lavar o seu shampoo e for lavar o seu condicionador, sua máscara, você lave totalmente, enxagua e retire totalmente o excesso desses processos que também são processos químicos. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. até a próxima, no nosso quadro Mais Bonita Dicas. Tá certo, obrigado mais uma vez. Léo Malaguti arrasando nas dicas aí, tá? Mulherada. E é muito legal porque, como você falou aquela hora, né? Coisas que parecem simples, mas que muitas vezes a pessoa não se atenta para aquilo, né? Olhar qual é o tipo do seu cabelo, qual o shampoo que você está usando ali, se é adequado para o seu tipo de cabelo. Enfim, ele já falou sobre corte de cabelo aqui também, né? Muito legal. Então, assim, muito bacana a gente ter essas dicas de vocês aqui, tá? Léo e toda a equipe do Malaguti, um beijo grande para vocês. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais porque agora chega de suspense. Ontem o Rony passou por aqui, deixou no ar um segredo. Um segredo, meu amor, que ele falou assim, eu solto aí no panorama e a gente que lute depois para dar conta da demanda. É verdade. Que o povo vem que vem com tudo atrás das ofertas que a gente coloca aí no panorama. É verdade. Ele falou ontem para a gente aqui que tem promoção, vai rolar promoção de telha e de tinta. Não falou o preço, tenho certeza que você está curioso aí, curioso do outro lado da tela. Então, vamos ouvir o recado do Rony de hoje. E aí, galera do panorama, Josi Emerson, voltei para falar o preço, hein? Neste sábado, aquele delicioso café da manhã e vem comprar barato no JB. Mercadoria, pré-imposto. Vai cobrir a casa. Sua casa com a telha vazando. Vamos trocar a telha. Sabe quanto? R$ 46,90. É telhão por R$ 46,90. E tinta? Tinta é quartisolite. Tinta quartisolite. Vai pintar sua casa agora. A casa está bagunçada, está meio apagada a cor. Tinta quartisolite. A casa com a parede suja, tinta quartisolite. Vamos lá. Sabe quanto? R$ 119,00. Mas vem correndo. É só nesse sábado, hein? Valeu, Josi. Valeu, Emerson. Obrigado. Valeu, Rony. Eu amo a animação dele. Ele é demais, né? Então, você viu só nesse sábado, só amanhã, dia 10 de setembro, promoção especial de telha e tinta, mas esse mês de setembro todo está sempre rolando outras promoções também do aniversário do JB que não dá para você perder, né? É, eu se fosse você ficava ligado, meu amor, porque obra é um negócio que quanto mais a gente compra, mais a gente precisa, né? Então, tem que economizar, aproveita o mês de aniversário do JB. Então, neste sábado, já sabe aí, a tinta e a telha para você aproveitar essa super promoção. Claro que a galera do Panorama vai baixar lá, meu filho, Cedim, estou sabendo até que tem gente aqui da empresa que já falou assim, vou cedo, já vou aproveitar e tomar café lá. É, vai ter um café da manhã especial, não perde não. E aí, você vai encontrar os funcionários da TV Guarapai lá, tomando café também. A gente não, outras pessoas, gente que eu disse, a gente, alguém. É, enfilando o café da manhã no JB. Ah, não, não, tô sabendo que vai ter gente lá, tá? Vai estar cheio de gente. Olha só, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu ler algumas mensagens, porque tem muitas chegando aqui, ó. Olá, boa noite, eu sou Marinaide Duarte Perocão, assisto o programa Panorama todas as noites. Manda um beijo para Giovana, que fez 15 anos, no dia 24 de agosto, e para o Manuel, que fez 21 anos ontem. Então, um beijo para vocês, meus amores, muito obrigada pelo carinho e falou que você, Emerson, está um charme de óculos. Ah, muito obrigado, vocês que são charmosos, que me veem bem. Ó, lindos como sempre, trazendo alegria para as nossas noites, todos os dias, Eliane e Carlos, um beijo para vocês também, obrigada pelo carinho, tá? E tem, cadê outra aqui, ó? Olá, vocês estão lindos, assisto todos os dias, Bia, mandou pra gente aqui, beijo pra você, Bia, tá mandando beijo pra tia Edna, grande guerreira e super mãezona, um beijo, então, pra tia Edna aí, também. E só mais uma aqui, ó. Olá, boa noite, Josi e Emerson, ontem foi o aniversário de uma amiga, a Rose, e hoje da Cici, aqui de Santa Mônica, a Adriana Aparecida, que mandou, pedindo pra mandar um beijo pras duas. Beijinho pra vocês, feliz aniversário. Muito bem, agora a previsão pra gente ir pro intervalo, gente, sabadão, vai dar praia aqui em Guarapari, viu? Não tem previsão de chuva, ó que maravilha. E calor também. Olha lá, temperaturas na tela, mínima de treze, máxima de trinta e um grau, sábado vai poder aproveitar. Aproveitar, eu vou aproveitar também, viu? Sete e treze na nossa edição ao vivo, a gente volta já. Volta ao vivo com o nosso programa Panorama desta sexta-feira e ó, tem muita mensagem chegando, vou ler mais uma aqui de um panorâmico, mandar um beijo especial pra ele, ó. Olá, ótima noite, Josi e Emerson, um grande abraço e um ótimo fim de semana pra vocês, que são demais, Demetrio. Beijo pra você, Demet, tava com saudade de você aqui, hein? Isso aí, ele participa direto, manda foto, mas não dá pra ler todo dia, de todo mundo, né? Isso aí. Bom, daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens, porque agora, meu parceiro, a gente vai saber, sabe o quê? O quê? Os destaques da nossa Guarapari, os destaques da nossa região, com o nosso quadro Notícias do Dia. Ei, alô, boa noite, bem-vinda. Ei, Josi, boa noite pra você, pro Emerson e todo mundo aí ligadinho no panorama. Ontem eu vim aqui e trouxe, né, a notícia de vários acidentes que aconteceram e infelizmente hoje teve mais uma batida, sabe aonde? Na Praia do Morro, num cruzamento. Eita. Tinha tempo que eu não vinha falar que tinha tido acidente num cruzamento, né? Sim. Mas eles seguem acontecendo com frequência e mais uma vez a gente reforça, né, Josi? Aquele cuidado que o pessoal precisa ter, porque tem preferência, né, gente? Chegou no cruzamento, não tá livre pra você? Freia, gente. É, passa devagarzinho, né? Passa devagarinho. É igual rotatória também, né? Tem muita gente que não aprendeu ainda, dá a vez na rotatória, de onde é a preferência, enfim, tem que ficar atento. É verdade, Josi. Olha, um outro assunto que a gente traz também é bem importante, a gente aproveita então pra dar esse reforço aí, pais, mães de crianças, porque desde o início de agosto começou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Sim. Pois é, só que essa campanha já teve aquele dia D, tudo mais, mas aqui em Guarapari, menos de dezesseis por cento das crianças que são público-alvo dessa vacinação, só que vacinaram. Gente. O restante, então é isso, são quase oitenta por cento, né, das crianças ainda não receberam a dose, a gente sabe que a paralisia infantil é muito sério, então assim, quando é bebê, né, Josi? São as gotinhas, depois é a vacina, né, injeção mesmo, mas papais, fica aqui nosso pecado, por favor, essa campanha foi prorrogada em todo o país, então é importante esse alerta e essa porcentagem aqui em Guarapari realmente tá muito baixa, Josi. Nossa, muito baixa mesmo, é até de assustar, né? Exatamente. O meu filho que já é adolescente, eu fico de olho lá se existe alguma vacina ainda que ele precise tomar com uma antitétano, por exemplo, né, que tem dez, dez anos, eu fico de olho ali pra poder vacinar, imagina as crianças pequenininhas, indefesas, né, precisa sim ser vacinado. Exatamente, e não só a polio, né, a gente sabe, gente, que existem outras vacinas que precisam, igual a Josi falou, né, nesse período aí que tem que atender, então pais e mães, mesmo que você tenha dúvidas, às vezes você não entende ali olhando só no cartão, se tá faltando, qual é a data, vai lá e tira dúvida, né, Josi? Passa lá no posto, com certeza o pessoal aí da saúde vai estar disponível pra te atender, pra te orientar e atualizar o cartão de vacina da criança. Com certeza, muito importante. Isso mesmo, Josi, só mais uma, reforçando aqui, falando em vacinação, nesse final de semana tem mais uma ação de vacinação antirrábica, tá? Aqui em Guarapari, então, neste sábado, diversos pontos da cidade vão tá com a ação, e aí quem tem dificuldade, ah, não, eu não posso ir dia de semana, aproveita amanhã pra vacinar, né, seu gato, seu cachorro, mas se você tem dificuldade no final de semana, gente, segunda a sexta, é só ir na unidade do CCZ, que também funciona ao longo de todo dia, horário comercial, e você pode vacinar o seu cãozinho e seu gatinho contra a raiva, né, Josi? Com certeza, tem que aproveitar e vacinar os pets também, né? Isso mesmo, a gente tem outras notícias e traz daqui a pouquinho, né, logo depois do panorama aqui no Jornal Guarapari, eu espero você pra acompanhar todas as notícias. Tá certo, Helo, um grande beijo pra você, até daqui a pouquinho no jornal, e ótimo final de semana. Pra vocês também. Obrigada. Meu parceiro, a gente vem falando aqui quase que todos os dias sobre o nosso concurso de artes plásticas, né, que é um projeto, o Circuito Cultural Cidade Saúde, que é um projeto da TV Guarapari e da Band FM, e aí, eu sei que hoje a gente vai conhecer, a gente não, que a gente já conhece, né? Até quem tá sentindo falando, mas já conhece, ela já é de casa. A maioria já deve conhecer, porque ela é de casa. É uma menina linda, super talentosa, que eu vou te falar, que também é esperta, porque além de talentosa e de esperta, ela já se inscreveu nesse concurso. É verdade, ela já está concorrendo, e aí, claro que eu fui lá de pertinho ver como é que é o trabalho dela, ela pintando um quadro de pertinho, a Thalita Cardoso, maravilhosa, artista plástica aqui da nossa cidade, fui até a casa dela visitar, vamos ver. Muito bem, o Panorama já chegou aqui na casa da Thalita Cardoso, essa artista maravilhosa aqui da nossa cidade, foi meio que uma descoberta do Panorama também, esse talento todo dela, inclusive, olha só, já cheguei na casa dela, já está aqui produzindo mais uma obra, não é isso, Thalita? Sim, é isso mesmo. O que vai sair nesse quadro aqui, que eu já estou vendo, o pessoal de casa acho que não está dando para ver direito, o que vai ser? Uma flor de lírio laranja, lírios. Olha que bacana, e você consegue conversar comigo e pintando ao mesmo tempo? Sim. Olha, é boa mesmo, ela, meu cérebro consegue dividir em duas coisas. De onde que você tira inspiração, Thalita, para fazer seus quadros? É, na verdade, bem, eu crio, eu crio, tipo, eu crio, assim, quando vem um, quando vem tudo na minha mente, as criações vêm, eu inspiro, assim, eu crio os meus desenhos, eu crio as minhas pinturas na tela. Então, primeiro o desenho vem na sua mente, aí depois você traduz ele para a tela? Isso. Ah, muito bem, e aí eu estou vendo que você faz primeiro o rascunho de lápis, né, e depois você vai com a tinta. É isso mesmo. Muito bem, você sabe que eu não entendo direito, então se eu fizer uma pergunta que você fala assim, não tem nada a ver, você fala, não, é, você me corrige, porque eu não entendo muito de pintura. E aí é o seguinte, você faz ideia, mais ou menos, de quantas obras, de quantos quadros você já pintou? Hum, eu não faço ideia, são tantos que não me lembro muito. Você até perdeu as contas. É. Se um pinguinho de tiro tá caindo um pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota voar no céu. O primeiro quadro que você pintou tem aqui na sua casa? Tem, esse aqui. Esse pequenininho aqui? Não, esse aqui foi o segundo. Esse foi o segundo, mas foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. E como que você viu que você era boa nisso, que você pintava bem? É, eu fui estudando através dos vídeo-aulas, né, sobre os detalhes, porque é, assim, é, assim, não é muito, é porque dá muito trabalho pintar a cela, porque é muitos detalhes, né? Então, sempre dá trabalho, né? Muito trabalho, né? Porque demora meses pra concluir a obra de arte. Um desenho que tem muitos detalhes, você demora muito pra fazer, né? A gente tem até vários aqui expostos na parede aqui da sua sala. Você demora, então, pra, até porque também pra ficar bonito desse jeito, você quer entregar um trabalho com perfeição, não é? E aí é o seguinte, Thalita, ó, você, você acha que você vai seguir essa carreira aí de pintora, de artista plástica daqui pra frente, você vai fazer muito sucesso? É, sim. É seu sonho? O meu maior sonho é pagar os melhores tratamentos para meu irmão e ter o nosso ateliê, o ateliê da minha mãe e o meu. Olha que bacana. A sua mãe também é artista? É, ela faz cerâmica. Olha que legal, a família toda de artistas. Né? Que bacana. Pra você que, quem acompanha o Panorama vai lembrar que a Thalita, ela é autista, o irmão dela também é autista, por isso que ela comentou aí de pagar o tratamento pro irmão, né? E aí, Thalita, quero saber de você, porque tá rolando, a TV Guarapari tá divulgando o circuito cultural pra expor pinturas, que é exatamente o seu caso. Você já se inscreveu? Sim, já me inscrevi. Já fui lá no site e já escreveu? Já escrevi. Quais categorias? Eu escolhi pintura, desenho e arte digital. Olha que legal, então você já tá concorrendo, suas artes já estão lá pra concorrer mesmo no circuito cultural. Sim. Olha que bacana. E aí, então, vamos fazer o seguinte, pra você foi difícil? Você achou fácil entrar lá no site, botou lá, se inscreveu? Eu me inscrevi, foi fácil. Não foi difícil, não, foi fácil. Foi fácil. Então, vamos fazer o seguinte, quem tá assistindo em casa também, que também tem um talento, também tem um dom, assim como o dom da Thalita pra pintura, faz o convite, fala pro pessoal também se inscrever. É, pessoal, vocês podem se inscrever no circuito cultural. Se você tem algum talento maravilhoso, se inscreva no site circuito cultural. Não se esqueça de se inscrever. É muito bom. Olha que bacana. Fez a propaganda, depois dessa propaganda, não preciso falar mais nada. só agradecer demais você. Amei vir aqui. Você sabe que a Josi já tinha vindo aqui na sua casa e eu não tinha vindo ainda. Amei mais ainda ver você pintando aqui de pertinho. Pode até continuar que eu tô te atrapalhando. E também tô ansioso pra ver sua exposição, hein? Ainda vai rolar, não vai? Vai. Eu tô ansioso pra ver sua exposição, viu? Ó, obrigado. Thalita, você tem algum agradecimento também? Você falou que queria mandar um beijo. Como é que é? Eu queria agradecer a minha madrinha Josi, o meu padrinho Tio Rogério e a minha tia Valéria lá da Imobiliária Tizom. Agradeço todos eles. Muito obrigada. Que bacana. Tá todo mundo, então, sinta-se beijados aí. Esse pessoal responsável também por esse sucesso que eu estaria fazendo, merecido, né? Que se ela não tivesse talento, ela não estaria fazendo esse sucesso todo. Então agora eu vou deixar você continuar pintando aí, tá? Não vou te atrapalhar mais não, tá bom? Até porque você merece, eu tenho certeza que Thalita vai estar ali entre os quadros vencedores que vai participar daquela exposição que vai rolar lá no Circuito Cultural que você também pode se inscrever. Ah, que coisa linda, gente. Gente, Thalita é muito linda e muito maravilhosa, né? Ela falou Madrinha Josi porque foi através de uma matéria que eu fui fazer na casa dela, que a gente acabou descobrindo o talento dela junto com o Rogério, né? E aí ela já fez exposição, já vendeu quadros depois disso, né? Foi. E aí agora participando também do nosso Circuito Cultural, participando, gente, em três categorias. Olha que maravilhosa. Demais, Thalita já está, já se inscreveu, já está concorrendo. Não só ela, como a gente, ela citou que a mãe dela também é artista aí na matéria, a mãe dela também já se inscreveu como artista plástica, fazendo escultura. Escultura, a mãe dela trabalha com barro, né? Com cerâmica. Com cerâmica, então já se inscreveu também. Essa família está muito esperta, tá? E você de casa que não fez a sua inscrição, está perdendo tempo, o QR Code está aqui na telinha, não precisa nem ficar procurando lá o site. Coloca a câmera do seu celular aqui nesse QR Code que está aparecendo na sua tela, que você vai direto para o link de inscrição. Meu amor, é só até o dia 15 de setembro a inscrição, não perde tempo não, porque a partir do dia 19 já vai ter, então, a exposição com os vencedores de todas as categorias, tá bom? Vamos repetir as categorias? Pintura, desenho, escultura e arte digital. São quatro categorias. Você viu que Thalita é esperta? Das quatro, ela já se inscreveu em três, que ela não é boba. Pois é, muito legal, tá? Então, beijinho, Thalita, parabéns para você, para a Edilma, sua mãe. Foi muito bacana a matéria. Muito legal, viu, Thalita? Vê de pertinho ali ela pintando, muito bacana. Viu? Se inscreva também, então. Isso aí. Bom, deixa eu contar para você o seguinte, que o nosso próximo quadro agora, que eu vou chamar, parece que tem uma pessoa aqui, minha filha, que está agoniada querendo. Olha só, tem uma pessoa, deixa eu ver o nome da pessoa, Luziane, já me mandou uma mensagem aqui, ó. Boa noite, cadê a promoção do Super Top? Já está até cobrando. Está aqui me cobrando, eu estou vendo ela assim, ó, com o pezinho balançando assim, cadê a promoção do Super Top? Meu amor, chegou o momento, vamos conferir, então, as ofertas do Super Top. No mês de aniversário do Super Mercado Super Top, quem ganha o presente é você. Repolho, 1,29 o quilo. Melancia, 1,99 o quilo. Batata inglesa, 2,99 o quilo. Biscoito ao cobaça, 400 gramas, 4,99. Café forte, 3 corações, 250 gramas, 7,49. Coxa e sobrecoxa com dorsal, oi frango, 7,99 o quilo. Costelinha suína, 17,99 o quilo. Venha para o Super Mercado Super Top no bairro Kubitschek e faça a festa. Eita, meu Deus do céu, que a gente não pode nem esperar um pouquinho que o pessoal já cobra. Cadê as ofertas? As ofertas estão aí, a gente não pode deixar de falar, porque você de casa fica esperando para poder aproveitar, né, os melhores preços, o melhor atendimento. E vou te contar, você queria tanto, que eu vou colocar agora para vocês, ofertas válidas para este sábado. E olha, tem leite ali, meu filho, que o leite está sendo caro? Tem oferta de leite aí também. Já está até na tela, Josi, 4,49 o leite da Ibituruna, viu, gente? E tem também, vocês já estão vendo outras ofertas aí, o contrafilé bovino da Frisa, embalado a vácuo, 32,99 o quilo. Tem a costela bovina, 18,88 o quilo. E vou terminar com a cervejinha, né, do final de semana. É, o povo gosta. O pessoal gosta. Itaipava, megalatão, 2,99. Gente, a costelinha bovina, meu Deus do céu, com aipim, que delícia. Já me deu até água na boca, tá? Então, corre lá no Super Top, no bairro Kubitschek, para aproveitar essas e outras ofertas sempre. Gente, ó, setembro também é mês de aniversário do Super Top, tá? Então, não pode perder tempo. Corre lá para poder aproveitar. Beijo para a galera do Super Top e toda a galera lá também do bairro Kubitschek. É isso aí. Agora, pequena pausa para o intervalo. Na volta tem muitas novidades. Eu, se fosse você, não saia daí não, porque pode ser que tenhamos surpresinhas nesta sexta-feira. Aguarde, confira. Já estamos de volta. E eu falei para o pessoal não sair de casa, porque eu tinha novidades nesse programa. E é aquela novidade deliciosa, saborosa, que todo mundo ama. E estamos falando, meu amor, de Mundo do Milkshake. Milkshake. Ah, que delícia. Dia de luta, dia de glória. Olha que maravilha. Ah, meu Deus. Era seu sonho um dia fazer aqui um merchan do Mundo Milkshake. Fala a verdade. Meu sonho realizado hoje. Obrigado, Letícia. E toda a equipe lá do Milkshake. Letícia, meu amor, um beijo para você, para toda a equipe, que eu sei que tem uma equipe nova, inclusive, meu parceiro. Porque, olha, amanhã, sábado, acontece, a partir das três horas da tarde, a inauguração da terceira loja Mundo do Milkshake, ali na Praia do Morro. Mas, no início da Praia do Morro, pertinho ali da feira. Sim, entre a feira e o quiosque 6, mais ou menos. Isso, bem ali. Então, a partir de amanhã, às três horas da tarde, grande inauguração da terceira loja Mundo do Milkshake, com todas essas delícias que ela mandou aqui para a gente. Lá, para você. Você sabe que o Mundo do Milkshake já é super tradicional. As lojas já têm aí dez anos aqui em Guarapari. E todo mundo ama, gente. É muito delicioso. A equipe é super preparada para atender a gente. Os produtos são cortados todos na hora. Não tem esse negócio de ficar guardando a banana, o açaí, o morango, já cortado, não. Eles fazem tudo na hora. Então, não dá para a gente não ficar com água na boca. Inclusive, fala um pouquinho aí que eu vou aqui. É verdade. Não, o bacana também é que de milkshake tem tanta opção de sabor. Eu já fui lá várias vezes e ainda não consegui provar todos. Não, e essas misturas que eles fazem. Esse aqui, por exemplo, que eu tô, você sabe de que que é? De que? Vou te falar. Enquanto eu vou furar o outro. Ciccine com diamante negro, esse daqui. Pensa numa delícia. É, mas sabe qual que eu gosto? De morango. Ah, esse aqui, meu filho. Morango com prestígio. Eu vou te falar que eu não conheço esse, tá? Morango com prestígio. Vai, fura aí pra mim. Ai, meu Deus do céu. Já cheguei o meu dedo aqui. Nossa, que gostoso. Só pelo dedo. Meu Deus do céu, que delícia. E esse último é de que? E esse aí é leitininho, né, meu amor? Leitininho com Nutella, que todo mundo ama, né? Gostoso? Ah, maravilhoso. Maravilhoso. E esse açaí, tamanho família aqui de 700, tá bom pra você? Que eu sou apaixonada com açaí, tá, gente? Olha aqui o tanto de fruta que eles colocam. O tanto de leite em pó que a gente ama. Gente, só pra fazer inveja em você. Dá licença, tem uma câmera aqui que eu vou aqui, gente, ó. Vai aí que eu vou aqui. E amanhã você vai lá na inauguração também, viu? Hum, tem surpresa pro telespectador, fala aí. Tem, gente, ó. Então, quem for lá amanhã, nessa inauguração a partir das três, nessa loja nova, tem uma promoção válida só pra loja nova. Comprou um, ganhou outro. Olha que maravilha. Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Então, é amanhã, sábado, somente na loja nova, né, essa que fica ali entre a feira e o quiosque seis. Isso. De três da tarde a seis da tarde, tá? Comprou um milkshake ou um açaí, vai ganhar outro igual. Olha que delícia. Ah, que maravilha. Não tem como perder essa oportunidade, hein, gente? Então, eu, se fosse você, não ficava de fora, tá, gente? Mundo do milkshake, loja nova inaugurando neste sábado com essa super promoção aí. E depois, seis horas, vai ter também pintura de rosto pras crianças lá. Isso, a Bel, inclusive a Bel já é nossa amiga aqui da TV, já teve aqui várias vezes. Bel vai tá lá pintando também o rosto das crianças de cinco da tarde até às oito da noite, tá bom? Isso, e aí, só pra gente encerrar aqui, porque olha, a Letícia é maravilhosa, mandou brinde pros nossos telespectadores, meu amor, então agora você aí de casa vai ter um minuto pra poder participar de um sorteio aqui com a gente, pra poder ganhar um brinde, pode ser um açaí, pode ser um milkshake, um cascão, enfim. É bom pra quem ficou inveja que a gente tá tomando milkshake aqui, vocês então, fez não possível. E aí, como é que faz pra participar? Manda pro nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui na tela agora. Agora, mas não apareceu, vai aparecer a qualquer momento. Aparece aí. 9-9-7-8-1-9-9-6-7, é o WhatsApp do Panorama. Aonde vai ser, então, inaugurada a nova loja do Mundo Milkshake? Qual é o ponto de referência, qual a localização que a gente acabou de falar aqui várias vezes? A terceira, né, a loja nova. A loja nova, aonde que é o novo local do Mundo Milkshake. Três pessoas vão ganhar, tem um minuto pra mandar. Enquanto isso, vamos fofocar. Rapidinho, enquanto isso, vem pra cá, vamos acompanhar a gente aqui na câmera? Vambora, vem Luiz. Ai, que delícia, Mundo Milkshake, amei. Ô, meu Deus. Vou ficar aqui, tá? Ela pegou um, meu Deus, dei bobeira, não peguei. Ó, vai mandando mensagem, enquanto isso, vamos ver os balõezinhos ali, gente. Os assuntos que repercutiram na internet nessa sexta-feira aqui, que tá bombando. Maior destaque ali pra Mega Sena. Todo mundo quer ganhar dinheiro, quem não quer, né? É, só que eu não joguei, né? Tô sabendo que tem bolão aqui da empresa, se o pessoal ganhar, aí você é a única a continuar trabalhando. É, mas esse assunto ali da Mega Sena não é desse bolão, não. É porque na semana que vem vai ter uma edição especial, uma semana especial da Mega Sena, por isso que tá todo mundo pesquisando aí como faz. Além da independência, já tem outro? Tem outro. Nossa, Deus. Que vai ser três jogos, na terça, na quinta e no sábado. Então você que tem interesse, tem 50 milhões de reais aí acumulados pra serem sorteados na semana que vem. Tá bom? Você sabe, né? Se eu ficar a única trabalhando aqui, eu vou jogar nesse outro pra ver. Tem que ter sorte, tem que ter sorte. Tem outro balãozinho ali também que a gente pode comentar, da Cara, não sei se eu vou pronunciar o nome certo dela, Cara Delevini. Que é o seguinte, ela é uma modelo muito conhecida, ela é europeia, né? E aí ela foi vista num aeroporto hoje dos Estados Unidos com uma aparência completamente destruída, ela tá assustando, ela chocou os fãs. Olha como é que ela era, né? Do lado esquerdo e como é que ela foi vista hoje. O que que aconteceu? O cabelo todo atrapalhado, uma roupa feia. E aí os amigos e parentes dela tão até pensando em fazer uma intervenção com ela, talvez interná-la, porque pode ser vista em drogas. Nossa, que triste. Que ponto que ela chegou. Uma modelo tão bonita, conhecida internacionalmente, que as drogas tão fazendo com ela, viu? Ela tava bem transformada. E aí, só pra encerrar também, pra dar mais um tempinho pra você mandar mensagem, tem um balãozinho do Rock in Rio ali que não pode deixar de ser. Todo mundo comentando da edição do Rock in Rio desse ano, todo mundo comentando dos shows. Ah, deixa eu contar então, minha mãe foi no show de ontem dos Guns N' Roses. Foi, dos Guns N' Roses? Ficou até seis horas da manhã, tá lá ainda. Virou a noite, tá lá, né? Vai no show de hoje, não, né? Não, vai não, meu filho, porque é muito caro, só que eu vou comprar um. Só foi um dia, tá certo. Não, mas ela amou, tá? Quarto Rock in Rio dela, deu até entrevista pro pessoal lá da televisão do Rio de Janeiro. É, famosíssima já, viu? Todo mundo comentando dos shows, alguns shows mais esperados hoje, por exemplo, o Green Day, né? O Green Day vai cantar hoje. Tem também a Eve Lavigne, todo mundo esperando o show da Eve Lavigne, aquela cantora que não envelhece. Tem a mesma aparência desde 18 anos de idade. É diferente da outra moça ali. Né? Diferente daquela moça. Vamos lá então, vamos sortear. Tanto de mensagem que tá chegando até agora, Luiz, mostra aqui o nosso tablet. Todo mundo quer me ganhar. Vocês viram que eu já peguei outro? Eu vi, eu não peguei nenhum ainda. Eu ouvi. Que eu troquei de sabor. Ah lá, tá chegando um monte de mensagem. Vamos sortear três então? Então vamos. A gente quer saber onde fica a nova loja então do mundo do milkshake. O milkshake que inaugura amanhã de três da tarde às seis da tarde. Compra um, ganha outro, milkshake ou açaí. Ó. E aí? Bom, lembrando que tinha que falar um ponto de referência pra gente saber que você acertou, hein? Na orla da Praia do Morro, perto da feira. Olha, e tá mandando mensagem até agora. Tá bom, chega. Acertou. Já ganhou. Quem é a pessoa? Meu Deus, o tablet tá todo maluco. 9393, final do telefone, Rose e Manu do Bela Vista. Já ganhou aí, ó, um brinde, viu? Vamos pra próxima. São três, hein? Ai, Jesus. É porque tá chegando tanto também. O tablet tá doido. Todo mundo quer ganhar. Letícia, Letícia, segura esse povo amanhã aí na inauguração. Sorte aí outro. Letícia, segura, hein? Ó. É, perto da feira, na Praia do Morro, perto do quiosque, seis, no começo da Praia do Morro, Lidiane, da Praia do Morro, final do telefone, 77762. Acertou, Lidiane. Garantiu também o seu brinde aqui, tá? E tem mais um então. Vamos ver quem é que vai ganhar. Mais um. Vou clicar em outro. Vamos pegar outro aqui agora. Jesus, o tablet tá maluco. Nossa, que gosto. Vamos lá, não liga pra mim agora não, gente. Pelo amor de Deus, é só mensagem. Não liga não, meu amor. Ó, nova hoja do Mundo do Milkshake, Avenida Beira Mar, Praia do Morro, no início da Praia do Morro, próxima feira, e o quiosque seis. Deixa eu ver seu nome. Marcos, eu acho que é Marcos Sérgio o seu nome, né? Final do telefone. Ganhou também, bebê. 1704, final do telefone. Acertou, meu amor. E se você não ganhou, não fica com vontade, não vai lá também amanhã. Super promoção. Compre um, leve outro, meu bem. Ah, deixa eu pegar algum aqui pra encerrar. Pega, porque eu já tô aqui, ó, saboreando tudo. Segunda-feira a gente tá de volta ao vivo às sete da noite, se Deus quiser. Vai passando aí, é bom que esconde meu açaí. Porque a gente tá bem grande, hein? Todo mundo, tá? Cê é tamanho família, hein? Beijo, bom final de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho